Olá amigos, vamos à nossa videonave de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 31 de julho, encerramento do mês. Eu sou Dalton Veira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever no meu canal Dalton Veira Invest no YouTube. Você pode só passar aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo em cima da imagem, inscreva-se, estiver aparecendo essa imagem para você e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, vão ter outras opções de se inscrever no canal e lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para você sempre ser avisado quando tiver algum conteúdo novo no canal, como entrada ao vivo durante o pregão, análises especiais, como análise especial hoje da HGTX3 e análise de fechamento e novos conteúdos de aprendizado. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, para que você possa não só receber as recomendações de compra e venda, mas também informações relevantes, as carteiras de ações, carteira semanal exponencial e a carteira mensal à perspectiva. Tudo isso no seu celular, no seu desktop, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Bovespa, falo de novo aqui em futuros, mini índice, mini dólar, depois eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, Crote 3, Prio 3, HAPV3, depois de HAPV3, FLRY3, CCRO3, MRV3, Elet3, HGTX3, CSAN3 e PECAR4. Então muitos ativos para serem comentados nesta videoanálise. Índice Bovespa, dia de hoje queda de 1,09%, depois aí, principalmente depois do FED, deu uma acelerada do movimento para baixo, decisão do FED de reduzir a taxa de juros em 0,25%. Nós temos aqui o mercado dentro do que a gente já vinha comentando nas últimas análises, dentro da tendência de baixa, o mercado sendo simbolizado aqui pelo Ibovespa, topos e fundos descendentes, fechou abaixo dos 102 mil pontos, sinalização um pouco mais negativa, apontando para um próximo suporte que já foi testado, 101,339, a mínima de 101,100,950. Depois agora tem suporte em 100,605 e, na sequência, 100,092 a 99,420. Essa região aqui de fundo anterior. Então o Ibov dentro do seu movimento de correção, principalmente do gráfico semanal. Como é que foi o fechamento do mês, então, no Ibovespa? Ibov fecha o mês, vou jogar do lado de cá que fica melhor, o gráfico fica maior aqui na tela. Fecha um candle ali de reversão, chamado de estrela cadente, um padrão de reversão dos candles. A tendência continua sendo a tendência de alta, correção volta aqui e volta a subir. Enquanto não perder essa mínima aqui, a tendência de alta do gráfico mensal continua válida. E a principal zona de suporte agora no mensal, no possível retorno do preço, é aqui na região dos 98,405 a 97,393. 98,405 a 97,393. Então é nessa faixa aqui de região de topo anterior que estava sendo uma resistência importante. Rompeu para cima e agora esse patamar tende a funcionar como suporte. A perda da mínima desse mês, 100.072, reforça um pouco mais a chance de se ter algum movimento de baixa no gráfico mensal. Então o que temos ali no gráfico semanal, essa movimentação para baixo, que eu ainda vejo com bons olhos na expectativa de poder até vir aqui, mas com a chance de fazer de novo um movimento para cima. Mas vamos acompanhar de perto aí o mercado. Indo para os futuros, lembrando, se essa vilionagem estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Mas antes de ir para os futuros, mencionar que no mês, o Ibov fechou no mês com alta de 0,84%, um quendo de reversão, mas uma alta de 0,84% no mês. As recomendações de compra e venda que eu passo aí que você recebe no seu celular, no seu desktop, o resultado desse mês foi de 2,83% positivo, ou seja, até acima do Ibovespa. No ano está aí 11,93% as recomendações de compra e venda. Daqui a pouco divulga aí um relatório completo sobre todas as recomendações aí no seu celular, no seu desktop, através aí do canal Dv Invest no Telegram, que, lembrando, você pode fazer parte clicando aqui no izinho, no card e seguindo os procedimentos. E a carteira perspectiva, que vai ser atualizada amanhã, ou seja, se você estiver dentro do canal no Telegram, o canal Dv Invest, você vai receber essa carteira mensal. A carteira desse mês gerou um ganho de 5,19%, um desempenho de 5,19%, enquanto o Ibovespa subiu 0,84%. Ganho aí superior ao Ibovespa de 4,36%. Desde quando ela começou em julho de 2018, ela já tem aí um ganho de 49,82%, o Ibov em 35,27%, ela está com 14,56% acima do Ibovespa. Carteira divulgada aí todo início de mês, a carteira perspectiva. Aqui no canal tem um vídeo que fala especificamente dessa carteira. Se você pesquisar ali, carteira perspectiva, ou só escrever aí perspectiva, vai aparecer isso dentro do meu canal, vai aparecer o vídeo que explica como funciona essa carteira. Lembrando, amanhã tem atualização dessa carteira antes da abertura do pregão desta quinta-feira. Voltando então para a análise, para os ativos, falando dos futuros, lembrando de deixar seu like nessa análise. Futuros, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, estava ali indefinido no dia 60 e vem forte para baixo, fica mais focado em trabalhar na ponta vendedora, vem forte para baixo com a sinalização ali do FED, e o mercado jogou, já estava em queda, jogou ainda mais para baixo, perdeu toda a região do suporte. Então, por enquanto, enquanto permanecer com máximas descendentes no dia 60, fica mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Caso abra subindo e já retorne principalmente para cima desse nível aqui da média móvel, falando aqui da média móvel, 102,500, aqui o valor em preço seria 102,475 até ali um patamar de 102,670, que seria essa região aqui de resistência com esse fundo anterior de suporte, ali uma região de resistência que foi testada agora como, uma região antigamente de suporte que já foi testada como resistência aqui nesse ponto. Enfim, voltou aqui para cima para só gerar a sinalização de alto de fundo ascendente ou pivô de alto, mas interessante para a compra. O mesmo abriu caindo em leve queda e proporcionou um fundo ascendente, ou seja, o movimento ainda, expectativa de alto, ele gerar um pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar ainda a operação de compra, tentando pegar um movimento de recuperação até essa faixa dos 102,475, 102,500. Indo para o dólar, o dólar no pregão de hoje, o dólar que já está operando em um novo contrato, WDO U19 ou para quem está no contrato cheio, DOL U19, dólar forte para cima, fechou muito bem, rompendo todas essas máximas aqui para cima e essa sinalização positiva no dólar já proporcionou aqui basicamente no mês uma recuperação, porque estava em queda, queda ainda de 1,15%. O dólar segue dentro do movimento de baixa ainda pelo gráfico mensal. No semanal, a gente pode ver que o dólar está dentro do movimento de subida, mas ainda contrário ali às médias, enfim, que está dentro dessa expectativa aqui de movimento de baixa no gráfico mensal. Indo para o gráfico diário, a gente tem uma sinalização positiva, que movimentações de correção no Intraday G60, voltando aqui para esses níveis de antiga resistência, de antigas máximas, tendem a funcionar como suporte. São pontos interessantes para se buscar ali, começaram as compras a favor da tendência. Olha só o gráfico de 60 minutos, pancada para cima, rompimento disso aqui tudo para cima, ou seja, depois desse forte queno de alta, fundos ascendentes no gráfico de 10 ou de 5, até mesmo de 2 minutos, ficou muito mais para você buscar a operação de compra. Eu cheguei a comentar isso, cheguei a comentar não que era para fazer isso, mas comentar na questão de quando abre a volatilidade mais por conta do FED, comentei na live da manhã, fica muito mais para você descer o tempo gráfico, você desce o tempo gráfico e a volatilidade sobe demais, aí o gráfico de 2 minutos, por exemplo, vai ter uma volatilidade praticamente igual do gráfico de 10 minutos, quando estava a volatilidade normal no gráfico de 10 minutos. Então dá para se fazer operações no gráfico de 2 ou até mesmo no gráfico de 1 minuto, quando tem essa volatilidade maior, para se buscar operações de compra de fundo ascendente, enfim, pivô de alta, um gráfico de menor periodicidade. Então aqui temos a abertura para cima, fica um pouco mais ainda, dentro desse contexto ainda fica mais para se buscar, enquanto não quebraram a sequência de mínimas ascendentes aqui no gráfico de 60 minutos, fica mais para você buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Minha preferência maior seria por fundo ascendente. Como eu disse logo no início, caso aconteça alguma correção aqui no próximo pregão, abriu caindo, perdeu essa mínima aqui, nessa última hora de pregão, perdeu essa mínima, passou a gerar topo descendente em um gráfico de 10 minutos, enquanto estiver um pouquinho mais afastado da região, principalmente de 3.810 a 3.807, enquanto estiver um pouco mais afastado desse patamar, beleza, dá para se buscar a operação de venda, ficando de olho nessa região de suporte. Bateu aqui nesse patamar, gerou sinalização de fundo ascendente num gráfico de 60 ou de 30 minutos, volta a ficar muito mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Através de fundo ascendente ou de pivô de alta num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Petrobras no pregão de hoje, queda de 0,61%, ou seja, para quem entrou comprando Petro aqui contra a tendência, está aqui ruim a operação e caminhando para baixo. Perda da mínima do pregão de hoje seria um ponto de saída ou mesmo deixar o stop aqui em R$25,95. A ação fechou o mês aqui com queda de 4,85%. Da alta anulou a tendência de alta da Petro num prazo maior? Não, no longo prazo continua em tendência de alta. Ativo quanto maior o tempo que ela ficar de forma lateral, até mesmo testar essa média e gerar depois sinal de alta, mais interessante seria ainda para a questão de buscar um novo movimento mais forte para cima da Petr4. Mas por enquanto a sinalização é mais negativa, trazendo a expectativa justamente de ter ainda algo para baixo, podendo testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda também, 0,4% de queda. A ação não consegue superar ainda a máxima, já tem uma sequência aqui de máximas descendentes, não consegue. Perdeu esse suporte e veio para fechar o gap. O primeiro gap aqui ia ser fechado, gap dos R$48,23, mínima de hoje R$49,23, mínima de hoje R$49,22. Então, esse gap aqui fechado, o gap de corpo ainda não que seria aqui nesse ponto. Então, ainda poderia escorregar aqui mais para baixo. O gráfico mensal dessa ação fez uma queda aqui no mês de 3,88%, está ali acima da média, está dentro ainda de uma expectativa positiva, desde que se voltar a fechar abaixo da média depois desse mês, mês de agosto, voltar aqui a fechar para baixo, aí traz uma expectativa um pouco mais negativa para a Vale 3, para baixo que eu digo da média móvel exponencial, basicamente da mínima desse mês, que foi de R$49,22. A sinalização mais positiva que pode acontecer aqui no gráfico diário é um quendo forte de alta, fechando para cima das médias, voltando a trabalhar no mínimo acima da região dos R$50,60. Crote 3, recomendação de compra novamente no papel. A gente saiu ontem, porque a carteirinha ia ficar entupida, cheia, mais do que 100%. Tirei Crote 3, coloquei a CSAN3, a COSAM. E aí, só que no pregão de hoje, a CCR3 deu saída, que eu vou comentar daqui a pouco, deu saída da posição. E aí, como deu saída, abriu espaço, e eu voltei com a Crote 3, porque a Crote, não só por voltar, por voltar, voltei, porque no gráfico de 60 minutos, ela gerou um sinal de alta em cima de uma região de suporte, voltando para cima no patamar de resistência. Enfim, alguns critérios que eu utilizo, que para mim foram relevantes para eu voltar para a compra nesse papel. Aí, recomendei compra ao vivo, lá durante a live, o radar do mercado que eu faço diariamente, a partir das R$10,45. Ali, por volta, a entrada por volta dos R$12,37. Então, essa recomendação foi executada, ficou um bom tempo aqui, e o leilão terminou jogando o papel para cima, no pregão de hoje, fechando em R$12,56, gerando mais um fundo, com alta de 2,28%, e eu fico ainda mantendo essa expectativa positiva, principalmente após esse fechamento. O stop está aqui, abaixo dessa mínima, passando aqui os dados dessa entrada, na Crote 3, R$12,37, stop em R$12,12, objetivo em R$12,87, risco de 2,02%, e carteira alocando 15% do capital total neste ativo. Então, foi essa aí a recomendação na Crote 3, no pregão de hoje. Então, vamos ver se ela consegue deslanchar para cima nos próximos pregões. O fato é o seguinte, a mínima de hoje é um ponto de referência, em termos de continuidade dessa operação. Até se ela voltar para baixo dos R$12,24, já não seria tão interessante continuar no papel. Começaria a descaracterizar bastante aí a nossa entrada. Prio 3, recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada, mas eu optei por encerrar a operação quando ela, na primeira, na segunda hora de pregão, fez um bom primeiro hora de pregão, gerando ali pivô de alta, mas na segunda hora de pregão, vai lá e fecha abaixo desse gap, fecha abaixo das médias. Então, para mim, isso aí descaracterizou o que eu gostaria de ver. Eu optei por encerrar essa posição na perda da mínima desse candle. Essa operação da Prio 3, proporcionou aqui, proporcionar aqui uma, deixa eu só colocar aqui a planilha, ok, uma saída aí com perda de 1,62% na operação e para o capital total, isso gerou uma redução de 0,21%. Depois, tivemos aqui para falar também da HPV3, que eu cheguei a recomendar compra no ativo, HPV3. Recomendei compra, mas não executou. Na superação da máxima desse candle, seria a entrada. Então, lá na recomendação, coloco ao superar a máxima, quando eu não coloco ao oscilar acima, só coloco o valor, já é compra de imediato. Quando eu coloco ao oscilar acima da máxima de um determinado valor, precisa oscilar acima para acionar o gatilho aí, um start de compra. Então, não acionou, não superou os R$42,52. Terminou aqui o pregão ainda vindo um pouco mais para baixo, essa recomendação foi cancelada ainda. Logicamente, é um papel que eu vou ficar de olho nos próximos pregões. FLRY3 ativo. Eu coloquei FLRY3, mas não era FLRY3. Essa aqui era HPV3. Não era FLRY3 para HPV3. É CCRO3. A FLRY3 não está aqui na minha lista para comentar, até porque não houve recomendação em cima do papel. Então, CCRO3. Saída da posição comprada na CCRO3 na perda da mínima deste candle. Na perda da mínima deste candle aqui, ou seja, no stop de proteção ao perder os R$15,15. Encerrou a posição. Depois, ela veio aqui em cima. Estava quase para superar a máxima do que na anterior ainda. Na segunda, primeira ou segunda hora de pregão. Na segunda hora de pregão. E aí, depois, ela reverteu aqui para baixo. Enfim, terminou o pregão aí em cima desse patamar aqui de suporte, fechando para baixo, gerando um sinal de enfraquecimento desse rompimento. Vamos ver se ela consegue reverter isso para frente. Mas, de qualquer forma, é encerramento dessa posição. Essa operação da... CCRO3 trouxe um ganho de 1,27% e isso proporcionou um aumento de 0,23% do capital total. Depois, vamos falar de MRV3, que fechou o pregão bem, ativo que a gente está comprado, fechou com alta de 1,1%. Stop dessa operação já podendo vir. O stop de proteção, de não mais sair perdendo. O stop ali na faixa de R$19,86 a partir do próximo pregão. Vamos ver se ela ganha força e superando essa região de máxima aqui em R$20,38. Por enquanto, bons quentos, quentos cheios aqui para cima, representando força por parte dos compradores para a nossa compra. Depois de MRV3, a Let3 fechou também bem o pregão com alta de 1,13%. em R$39,39. Seguimos com o prazo no ativo, o stop tinha sido reposicionado para R$38,29. Pode já evoluir para a faixa dos R$38,49. Já se ficaria quase que no 0 a 0 a entrada em R$38,61. Ficaria próximo 0 a 0 essa entrada aqui. Vamos ver se ela ganha força ainda para cima a Let3. Então, compra que a gente tem bem, está dentro aí. HGTX3 terminou o pregão com queda de 2,32%. Seguimos dentro dessa operação. Está batendo no nível de suporte que pode, inclusive, pelo gráfico de 60 minutos, proporcionar a partir do próximo pregão alguma sinalização de compra via fundo ascendente. Então, para quem está de fora, é uma das alternativas de compra pelo gráfico de 60 minutos de fundo ascendente. Eu continuo dentro dessa posição. Um dos pontos de stop que eu posso trabalhar é abaixo da mínima do pregão de hoje, o stop de proteção. Abaixo da mínima do pregão de hoje, ali na faixa dos R$31,79. Enfim, todas essas modificações, possíveis modificações que eu estou comentando aqui nesta análise, a formalização das mesmas tende a acontecer antes da abertura do pregão desta quinta-feira. Então, seguimos dentro de HGTX3, seguimos, inclusive, tem análise especial desse ativo no pregão de hoje. COSAN, seguimos dentro da COSAN, fechou com queda de 0,39%. Está aqui em cima de um patamar de antiga resistência, brigando aqui para se manter acima. aqui é 50,87%, fechou um centavinho acima, ainda mantendo acima desse patamar. A minha interpretação é que esse aqui é um quendo de correção e pode trazer um movimento de subida. Nenhuma alteração, por enquanto, em termos dessa compra aqui da COSAN. Depois disso, vamos falar de PECAR 4, que terminou o pregão com queda de 0,7%, mas se sustentando acima no patamar. Gostei aqui desse retorno e batendo aqui e se sustentando nessa região como suporte, região ali que tinha sido rompida. e com esse quendo aqui mais um quendo de correção traz uma expectativa de se ter algo para cima. Vamos ver se o mercado confirma isso. Logicamente que a torcida vai ser essa. G60 do papel já gerou aqui um fundo ascendente. Vamos ver se ela deslancha aqui para cima no próximo pregão. Também nenhuma alteração em relação ao stop dessa posição que nós temos aí na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão. Lembrando, amanhã divulgação da nova carteira para a carteira de ações perspectiva para o mês de agosto. Um abraço.